Patricinha, safadinha, mó delícia, quer me dar Tenta dentro do meu carro, fecha o vidro, liga o ar Ela é magrinha, tem marquinha, bunda grande, vai sentar Acha que eu sou sorvete, tá doidinha, tá chupar Amo muito tudo isso, o tempo passa e eu fico bem De Lacoste na Garmani, marolando na BM Lambendo a tchaca dela, gozando as pernas treme Mordo ela, fudo ela, duvido que ela não lembre Yeah, yeah, yeah Suave na pista, que as mina mais gata Que teca, ela é raba que chama atenção Essa vida tá cara, só as peças mais raras Juntei com os amigos, tô muito putão Sem liga pra nada, balde de gelada Garrafa de whisky largada no chão Dinheiro no bolso, ouro no pescoço Camisada, tome o iPhone na mão Uau, uau Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Uau, uau Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Fuse pra foto, faz cara de mal Posta no Insta, ela rebota o uau Gosto muito dessa vida real Dessa navinha malhada, molhada Calcinha marcada, toda empinada Roçando no pau Uau, uau Ice, doce, bala azul Bucanas com Red Bull Beat jogando bumbum Perfumado, polo blue Soca show, beat boom Marola na zona sul Flow com raca, ela faz uia, uia Uia, uia Bandida siliconada jogando a buceta Sentando por cima do pai Mais de dez horas dentro do meu quarto Ela pede de quatro, então toma vai Vai Toma Toma Vai Vai Toma Toma Vai Vai Toma Toma Vai Vai Toma 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 Obrigado.